Música Salve, salve rapaziada no blog do tio Bob, beleza? Thiago Ramos, hoje não é pra review, hoje é pra gente fazer o Fulmetas 2015 A galera que já tá acompanhando os blogs aí, tá acompanhando durante a semana Essa união de vários blogs, vários canais do YouTube Que fazem review aí pro mundo do Nargile E pra quem não sabe, isso já tá rolando durante essa semana inteira A galera pode estar vendo em diversos grupos aí E vamos lá, pra quem eu tirei, eu espero, eu espero que nessa hora o presente já esteja com ele Que foi o Gabriel Sakamoto Espera aí que o meu fundo já tenha chego pra ele aí Saca, tamo junto, tu é o cara e um imenso prazer em tirar você E pra quem não sabe, quem não viu, veja aí agora quem me tirou na review anterior Dá uma olhada E eu tirei o meu querido Carica E mandar aqui o presente pra ele Tá aqui ó, embrulhadinho, bonitinho É isso aí Galera, um abraço pra vocês Bora velho viado, joga aí E Carica, segura aí Bora, bora, bora Ah moleque, já é Vamos lá né Vamos ver essa bodega aqui logo Aqui é a pressão total né Vamos abrir aqui Carica bacana hein velho Essa porra E é, alegria A alegria total Aqui logo Ah, não tem ninguém Carica Caixinha grande é verdade Ô moleque Que isso Deixa eu tirar pra lá Cinco fumos aí Pura alegria Alegria, alegria Temos aqui Três Alrayan Sinamongam Ela já conhece Não tem muito o que falar aí É um esqueleto de canela Pra mim O melhor que tem Questão de ser valente Pra mim É O melhor esqueleto de canela Que existe Vou gravar a review dele Que já tem 400 mil reviews dele aí Diferentes Mas ó Aconselho A quem não experimentou Experimentos Em qualquer época do ano Fumo isso aqui Não tem verão Não tem verão Não tem nada Temos aqui A Ice Bumbum Da Adalia A galera também já conhece Um fumo Mentolado aí Animal Uma mistura de doce Com mentolado Top demais Também não Vou fazer essa mini reviewzinha Dele rápido aí Mas Pra frente eu faço Uma review mais específica Pra gente não se prolongar muito E Adalia Maratujá Da hora Tava doido pra experimentar Isso daqui O pessoal fala muito bem nele E eu já vou abrir Aqui Porque eu vou fazer A review dele Tá Então deixa rápido Que a gente vai Fazer essa review Deste sabor Cara O cheiro já Já adianto Que é top O pessoal diz Que ele lembra um pouco A Tropicana Da Náquila Eu achei Achei que é É por isso aí mesmo Tomada E só que eu não empregui Como o Náquila Impregnava Porque o Náquila Era um fumo Maldito Tropicana Era um sabor Que meu Deus do céu Que é uma mangueira Só pra ele A coloração da Adalia Todo mundo já conhece Tá Parece ser uma review Mais aí Mais rápida Uma coloração avermelhada Muito empurrada Não tem muito galho O cara Cheia do meu maratujá Muito forte Cara Parece um suco Super concentrado Assim Na caixa cheia Ele tem uma pegada De mousse De maratujá Mas não Na embalagem Aqui ele tem um cheiro Suco Concentrada Só a fruta Provavelmente Vida Então é isso aí Vou dar um corte No vídeo agora Vou preparar tudo aqui Fazer o setup Montar Pegar os carvões Que já estão acendendo ali Já já a gente volta Na segunda parte Pra gente analisar A minha graça Segura Salvei Molecada Voltamos aí A gente tá fazendo A review A dalha maratujá A dalha maratujá Setup não vai aparecer Ficou de mini biche Prato maratjá É Uma rala mini Com três peças de arco Com bandeira Silicone Da Araluda A reviewzinha rápida Porém Objetivo O fumo é muito bom O fumo doce Mas não é aquele doce Inglativo Tá Ele tem a pegada Da fruta Achei ele bem semelhante Com a fruta Ou um suco Como eu falei No cheiro Aquele suco Concentradão De maratujá Tá Da poupa mesmo De maratujá É Muito bom Eu não tinha experimentado Ainda o pessoal Já tinha falado Que era bom Eu podia experimentar Surpreendeu Muito bom Acho que o mix dele Com menta Com morango Algum outro fumo doce Aí eu acho Que vai ficar sensacional É Um amigo meu Aí o João Um abraço pra ele Aí Recomendou o mix dele Com morango Falou que fica topo Eu vou tá fazendo aí Pra ver se realmente Fica bom Raça da Galha A galera já conhece aí Surpreende todo mundo Controle de calor Enfim Fumo super top Então a gente fica aí Com essa review aí Um pouquinho mais rápida Mais bem Objetiva Depois eu faço aí A review da Ice Bumbum Pra galera E é isso Galera Feliz Natal aí Hoje já é 26 Mas Feliz Natal pra todo mundo E vamos voltar com 2016 Aí bombando Muita review Por minha parte Tem muita coisa ainda Pra gravar Muita coisa nova Pra chegar Pra eu estar passando Pra vocês E é isso aí Tudo de bom Um ótimo ano novo 2016 estamos aí E é isso aí Amigo secreto Fulmetas 2015 É nóis Forte abraço E é isso aí Merry Christmas From the bottom Of my heart